Música Ele é o prato mais tradicional da família brasileira. Aquele bife moreninho, suculento, humm... Deu água na boca aí? Porque aqui a gente nem começou a fazer a receita ainda e eu estou com água na boca também. Porém, eu não sei fazer bife, gente. Confesso. Meu bife fica branco, duro e eu não sei o que eu faço de errado. Mas hoje eu vou aprender com o chefe de cozinha, José Cansado. Está aqui para ensinar a gente. A gente nunca mais vai errar nesse bife. Nunca mais. Prometo. Marido, ó. O próximo bife vai ser gostoso. Vamos lá. Que carne... Vamos começar pela carne, né? Porque é lá quando a gente começa, comprando lá no açougue. José, que carne que você gosta para fazer de bife? Qual que é a mais gostosa? Olha, nós temos duas opções hoje aqui. Eu trouxe uma carne... Um corte considerado mais barato, que é o patinho, né? Tem um baixo teor de gordura também, uma carne mais magra. E tem uma carne considerada um pouco mais... Vamos dizer assim, de primeira ou de maior qualidade, né? Que é o contra filé, que é o mais usado para fazer bife. E eu trouxe o patinho justamente por isso. Uma opção mais barata, né? Para o dia a dia, para a dona de casa poder ter aí no seu almoço. Variar, né? Agora tem um detalhe no corte, né? Ele me falou aqui que na hora de pedir para cortar lá, um dedinho, um mindinho assim? É. Normalmente um dedinho daí para baixo, né? Assim, não é que seja o tamanho correto, ideal, mas é o que eu utilizo, o que eu prefiro, né? Aí vai do gosto. Tem gente que gosta do bife mais grosso, mais fino. Aí depende da pessoa. Então, assim, hoje nós vamos fazer com um dedinho esse bife. Então, vamos lá. Como que começa? Qual que é o primeiro passo ali na questão do tempero mesmo? Vamos temperar essa carne. É, eu utilizo somente o sal e a pimenta preta, né? Mas você pode fazer aí uma pastinha com alho amassado, colocar no próprio óleo e massagear a carne antes de jogar na frigideira, de colocar na frigideira. Então, hoje vai ser só com sal e a pimenta. O tempero é basicamente esse. Um pouquinho de óleo na frigideira. Qual que é o segredo para o bife ficar macio, suculento? É, uma questão importante é a técnica, né? Se você tem aí uma panela, uma frigideira quente, pode ver que, não sei se dá para ver, porque está saindo fumaça, para a sua carne não ficar muito tempo aqui e desidratar e perder suco. Aí ela vai perder suculência. Então, aqui com a frigideira quente e essa espessura que eu falei de um dedinho, ela vai caramelizar a carne de um lado, virou do outro, caramelizou, está pronto o bife. Então, nós vamos colocar aqui o bife na frigideira já quente, né? Deixa ele dois minutinhos, essa espessura, dois minutos é o suficiente. Aqui já está ficando branco, ó. Já está cozido o bife, ele já está, você já pode virar ele. Meu Deus! Não é que carameliza mesmo? É, porque o processo é esse, então tem que deixar ele quietinho ali e tudo. Por isso que o ideal é, às vezes, fritar um ou dois bifes por vez. Por vez, é. Se você encher demais a frigideira, ela vai baixar demais a temperatura e não vai acontecer as reações, não vai ter o cozimento correto, porque vai baixar muito a temperatura. Entendi. E aí está pronto o bife. Que horas que vem a cebola? A cebola é depois, né? Nós vamos retirar o bife aqui e entra a cebola e um pouquinho de um líquido, pode ser um vinagre de vinho tinto, até mesmo água, se não tiver um vinagre no momento, tem alguma aguinha para dar mais uma deglaciada na panela e deixar a cebola dar uma caramelizada. Eu não gosto de deixar a cebola muito tempo na cocção para ela não perder textura. Então, se ela ficar muito tempo, vai ficar aquela cebola murcha, né? Eu gosto dela ter um croquezinho ainda. Depois, é só montar o acompanhamento. Aquele arroz, um ovinho frito e uma salada de alface e tomate. Não precisa de mais nada. Um prato simples, mas para ninguém colocar defeito. Agora chegou a melhor hora. Quero cortar para poder mostrar. Macio, mas macio mesmo. Gente do céu! Vamos lá? Muito macio! Tchau! 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 Tchau!